Olha que boa notícia, mais uma bola dentro do Paulão Guedes, vai diminuir o FGTS e a multa por demissão. Vamos entender porque isso é uma coisa extremamente positiva, principalmente para os trabalhadores. Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício, N fatorial e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e se quiser me ajudar com um cafezinho, tem um botão valeu aí embaixo, eu agradeço. Pois bem, olha que coisa, uma notícia, a Folha botou de um jeito que dá uma mensagem dúbia, como se fosse alguma coisa prejudicial ao trabalhador. Governo Bolsonaro elabora a proposta para diminuir o FGTS de todos os trabalhadores. Dá a impressão que aquele dinheiro que você tem no FGTS, o Bolsonaro vai diminuir ele, mas não é isso. O que ele vai diminuir é a alíquota do depósito mensal obrigatório que você tem que fazer de 8% para 2%, ou seja, hoje em dia quando você recebe o seu salário, 8% do seu salário é alocado para o FGTS. Não tem nada que você possa fazer, ele já é descontado na sua folha esse dinheiro. E isso diminuiria para 2%. É o ideal? Não, o ideal é zero. O FGTS é um absurdo completo, parte de uma premissa totalmente errada de que o brasileiro é incapaz de poupar, o brasileiro não sabe poupar. Não, o brasileiro sabe poupar, quando ele pode poupar, ele poupa. Ele é capaz de decidir melhor do que você, político, o que fazer com o dinheiro dele. Essa besteira do FGTS começou lá atrás com os militares, os milicos socialistas brasileiros adoraram esse negócio. Não que o problema do Brasil é que o brasileiro não poupa e não sei o que lá. É lógico que o brasileiro não poupa. Sabe por que o brasileiro não poupa, nunca poupou? Por causa da inflação. O governo sempre imprimiu dinheiro pra caramba, joga dinheiro no mercado à vontade, a inflação aumenta e isso tira valor de qualquer dinheiro que você tenha guardado. Então, por óbvio, o brasileiro não é idiota, não come cocô, não vai guardar dinheiro. Porque ele vai guardar dinheiro se a inflação vai comer o dinheiro todo que ele guardou. A culpa é sempre do governo nesse negócio. Não tem outra alternativa. É do governo. Mas aí o governo vem com essa. Ah não, que o brasileiro não poupa. Vou obrigar o brasileiro a poupar. Vou tirar 8% do salário dele todo mês e botar numa poupança forçada que é o FGTS. É mais um desses direitos, entre aspas, idiotas. A maior parte deles foi criado lá pelo ditador fascista Getúlio Vargas, mas teve muitos outros esquerdistas ao longo da história do Brasil que criaram o FGTS, inclusive os militares, na época de 64, lá durante o período militar brasileiro. Então, ou seja, tá forçando o trabalhador a poupar. E o pior, botava esse negócio numa aplicação horrível, que mal cobria a inflação. Durante muito tempo nem cobria a inflação, cobria. Então, no final das contas, era um imposto. Você tava perdendo dinheiro toda vez que você tirava esse FGTS do seu salário. Ok, eu sei, muita gente tem uma visão positiva do FGTS, porque quando você é demitido ou quando você se aposenta, você recebe uma bolada, recebe essa montanha de dinheiro que você tinha lá guardado. Mas a verdade é a seguinte, seria muito melhor você fazer essa poupança por você mesmo. Você recebe o dinheiro do governo, bota isso numa poupança e pronto, vai dar, daria até uma montanha de dinheiro maior ainda do que o FGTS seu. No final das contas, aí o pessoal vem, não, mas o brasileiro não sabe poupar. Isso é lorota, lógico que o brasileiro sabe poupar. É que num país com inflação alta como o nosso, não é pra poupar mesmo. Se você poupar, você é suicídio. Você tá jogando fora o seu dinheiro. Então, no final das contas, a questão toda é essa. Ninguém sabe melhor o que fazer com o dinheiro do que o próprio empregado, do que o próprio trabalhador. O trabalhador tem que receber 100%. Agora, de 2%, eu acho um absurdo. De descontar 2%. Tinha que descontar 0%. E manda um aviso pra ele, então, olha só, por favor, guarde isso daí, não sei o que lá. E ainda tem outra parada do FGTS, é que uma parte do FGTS supostamente é paga pelo patrão, né? E aí, a coisa mais esdrúxula, que eu não consigo entender, como é que as pessoas não percebem que essa parte, entre aspas, paga pelo patrão, na verdade é paga pelo empregado. Porque é óbvio que é. O patrão, quando ele vai contratar alguém, ele tem um orçamento ali, ele tem que contratar alguém por um valor X, é o que ele tem pra aquela função. E aí, na hora de calcular o salário que ele vai oferecer ao empregado, ele vai ter que descontar tudo que ele vai ter que pagar ali, todo esse overhead. Vai considerar também o valor do FGTS, vai considerar todos os valores. Então, o salário oferecido ao empregado fica baixinho. Por quê? Porque tem que contar aquelas porcarias todas que o pessoal chama de direitos da CLT, que não é direito porra nenhuma, direito de obrigar você a tirar férias, obrigar você a ter décimo terceiro salário, obrigar você a um monte de porcaria, justamente porque você pode não querer tirar férias, você pode querer trabalhar mais tempo, não, não pode, no Brasil é proibido, você tem que tirar férias, é obrigatório. Você pode querer trabalhar mais tempo, não pode, no Brasil não pode trabalhar mais tempo, você tem que aceitar a CLT de qualquer jeito. Ou seja, o pessoal não percebe que esses direitos todos, no final das contas, só limitam o direito de escolha dos empregados, e no final das contas, ele paga por todos esses direitos. Você acha que décimo terceiro existe? Não, meu amigo, é lógico que quando o patrão vai te contratar, ele já faz a conta pra descontar ali um dozeavos do seu salário todo mês, pra no final ele te pagar o décimo terceiro. É isso que acontece, no final das contas, é matemática básica pura. O FGTS, a parte do patrão, entre aspas, do FGTS, é você que paga também, não tem essa não. Devia ser zero. Mas, de qualquer forma, já é positivo reduzir o depósito do empregado de 8% pra 2%. E ainda reduziria a multa paga na demissão de 40% pra 20%. Isso daqui também o pessoal vai achar, ah não, tá vendo, mas a multa tem que continuar, porque a multa é na demissão, porque ele emitiu o cara, não sei o que lá. Olha só, existe um princípio em economia que é muito fácil de ser entendido. Não entra vento pela porta se a janela tá fechada. Se você fechou, se você dificulta a demissão de um empregado, as pessoas não vão contratar novos empregados. Por quê? Porque elas ficam com medo de demitir. É o meu caso, eu já devia ter contratado gente pra me ajudar aqui no canal. Mas eu sou empresário quebrado, vocês sabem. E eu sei o quanto que dói na hora que você tem que demitir as pessoas. Dói no bolso, é caro pra caramba. Nunca mais na minha vida eu contrato ninguém no Brasil. Eu vou trabalhar sozinho. Ah, vai falir o canal porque tô eu sozinho e não consigo dar conta. Ótimo. Vai quebrar o canal, não importa. Eu não vou contratar ninguém porque realmente é um problema no Brasil contratar. O custo de você contratar alguém é terrível. E aí, o que acontece? Se você diminui o custo pra demitir alguém, você na verdade tá diminuindo o custo pra contratar alguém também. As empresas podem ficar um pouco mais aliviadas na hora de contratar, sabendo que não vão ter custo se precisar demitir. O ideal seria que não tivesse multa nenhuma. Deixa a empresa contratar e demitir à vontade, como é na maior parte do mundo. Esse negócio de... Essa ideia socialista de não vamos botar uma multa na demissão que isso vai impedir que as empresas demitam. Não, isso vai impedir que as empresas contratem também. As empresas vão ficar com receio de contratar porque tem que pagar essa multa. E mesmo nesses casos, você sabe o que fazem as empresas grandes? Elas já fazem a conta de quanto é que vai custar essa multa da FGTS e adivinha? Já desconta do seu salário também. No final das contas, quando ela oferece o salário para você, aquele salário é uma pequena fração do que ela poderia oferecer para você se não tivesse esse monte de penduricalho da CLT. Então, no final das contas, é isso. Toda lei imposta sobre uma relação voluntária acaba prejudicando a parte mais fraca. É só lógica. Para para pensar. Não tem outra alternativa. Se você tem uma relação voluntária, essa relação voluntária, que só acontece se as duas partes quiserem, o que vai acontecer? O governo vai lá e bota um peso naquilo ali, bota um custo, bota uma lei que obriga alguma coisa. O que vai acontecer? A parte mais forte vai falar só fecha esse contrato sem empurrar esse custo para a parte mais fraca. A parte mais fraca acaba pagando. É o que a gente vê aqui no Brasil. É o que a gente vê justamente no mercado de emprego. Por isso que aqui no Brasil os salários são tão baixos. Porque tem todos esses penduricalhos da CLT que acabam tirando a liberdade dos empregados, da possibilidade da pessoa trabalhar mais se ela quiser, ou mudar a escala de trabalho, ou mudar a forma como trabalhar. Ah, mas o patrão é sacana. O patrão é obrigar o funcionário a trabalhar 200 horas por dia e pagar um centavo para ele. Não, não tem isso. Se o patrão te obrigar, você pede demissão e vai para outra empresa. O trabalho não é uma benesse dada pelo patrão. É algo que ele precisa que você faça algo em troca. É uma troca voluntária. Ele está te dando dinheiro, você está dando o trabalho para ele. É assim que funciona a coisa. Você encarar isso como, ah não, o patrão vai sempre querer pagar a miséria? É lógico que vai. Como o empregado também sempre vai querer ganhar o máximo possível e trabalhar o mínimo possível. É sempre assim. Todo mundo é filho da puta. Não tem ninguém que não queira o melhor para si mesmo. Todas as pessoas querem o melhor para si mesmo. A questão toda é, eles têm que chegar num acordo para valer o valor razoável para aquele negócio. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, sobre como todos esses penuricalhos da CLT prejudicam o trabalhador, tem dois vídeos que eu fiz lá no início do canal, que estão lá no meu outro canal agora, chamado Ancapsul Classic, que são os vídeos mais teóricos, que eu detalho cada coisa da CLT, como é ruim, inclusive o salário mínimo. Tudo isso prejudica o trabalhador. É indiferente para o patrão. E pior. Tem um outro vídeo lá também, chamado A Tragédia dos Inteiros, que mostra como que essas medidas, para empresas grandes, não fazem nenhuma diferença. Empresa grande repassa o custo para os empregados fácil. Mas, para empresas pequenas e médias, faz diferença sim. Prejudica a empresa. É fácil entender isso. Se você cria uma regra qualquer de que o trabalhador tem que ganhar mais não sei quantos por cento, tem que trabalhar menos dias por semana. Para uma Volkswagen da vida, uma empresa grande, ela vai lá, vai botar numa planilha lá, aquilo ali, vai incluir aquele custo naquele negócio, e pronto, resolveu. Vai demitir não sei quantos funcionários, contratar não sei quantos funcionários, e para fechar o negócio, e pronto, continua funcionando. A empresa grande nem se toca, você pode botar quanta regra quiser, ela vai repassar isso automaticamente, o custo disso para os empregados. Agora, aí você tem o armarinho da dona Maria, que tem uma funcionária lá que fica no caixa. Agora essa funcionária tem que ter licença, não sei o que lá. Pronto, aí para a dona Maria isso é um problema, por quê? É a tragédia dos inteiros. Ela não tem como fazer, botar uma porcentagem na força de trabalho dela, porque ela tem um empregado. Então, esse é o grande problema desse monte de regras da CLT. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. Excelente notícia, tomara que passe. Não sei se vai passar, vão ser três MPs, medidas provisórias, com essa proposta. Tomara, tomara mesmo que passe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.